E aí, ministro do joia! Vamos tentar fazer essa gameplay aqui desse jogo chamado Jun-On. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu vou pedir para o meu amigo Edu, lá do canal do Nerd Frustrado, me dar essa linha aqui se eu estou pronunciando essa palavra certo. Mas tudo bem, é baseado naquele filme O Grito, de 2003. Eu não cheguei a assistir nada daquele filme, mas quem assistiu disse que pelo menos o primeiro era legal. Então, eu estou com uma nota aqui que diz assim, que no caso do filme dizia que... De uma maldição, né? Que quando uma pessoa morria de extremo ódio, a maldição nascia de novo, tomando a forma da vítima, né? E aquele negócio, né? Virava aquela sobração, matava os outros, isso aqui do outro. Esse jogo, ele só tem para a plataforma Wii. Nenhuma outra... Pelo que eu achei, procurei aqui, eu não achei nenhuma outra plataforma disponível. Mas existe aqui nesse site que eu vou passar para vocês, esse jogo que você pode jogar no navegador, né? Então, se a imagem sair um pouquinho daquele jeito lá, é porque a imagem não é totalmente... O jogo, né? Em si, é de navegador. Então, vamos lá. Já estou aqui no... No site mesmo do jogo. Vamos lá colocando o nosso nome. First name, esse eu sei. Que é o primeiro nome, né? Então, vamos lá. Marcão jogando. Não, Marcão, Marcão. Inicial. Aí eu posso colocar MJ? Não. Deixa então Marcão mesmo. E... Proceed. Deve ser, procede, né? Opa. Já ganhei até um... Uma carta aí, né, cara? Sei lá do que está dizendo, Marcão. Mas tem um Marcão M aqui, né? Procede. Olha o ambiente, meu. Vamos começar por cima? Que isso, meu? Marcão M... Não tem... Bom... Então, vamos começar por cima, que eu acho que... Essa velocidade toda não precisa, não. Opa, isso aí foi celular, meu. Tem uma pia aqui, eu acho que é uma pia, né? Que caralho é esse, cara? E tem esse... Espelho aqui, que... Pegar um sepacol aqui, né? O meu aqui já viu, né? Essa bagaça. Acabei. Uh! Cacilda Becker! Caçamba! O que que é isso aqui? Caramba, já começou... Naquele esquema, né? Que velocidade pra descer a escada, rapaz? Também num jeito desse. Meu Deus do céu, viu? Putsgrilo, viu? E tem cara que adora, meu... Esse filme assim. Tem um lugar aqui. Deixa eu ver aqui, isso aqui, o que que é? Tem umas mesas, tem um negócio piscando aqui nesse armário. Ah, uma geladeira. Ih, rapaz. Tá só por Jesus o negócio aqui, ó. Ué, não pego nada, não? É, aqui acho que não tem nada. E aqui? Ah, voltei, né? Eu fui aqui em cima, então acho que eu vou pra cá. Deixa eu ver se tem uma nota aqui. Ixi. Eita! O caderno ficou só com o meu nome aí, meu. Tem um negócio piscando aqui. Telefone. Deixa eu ver. Ih, caramba, a gente já não fala... Nem o português direito, nem quem dirá. O que é que é isso aqui? O que é isso aqui? Oh, gente. Não, isso aqui eu já vi. Beleza. E aqui, aonde que nós vamos parar? O que é isso? Ah, os pedaços de uma foto. Molequinho aqui, cara. Jesus, cada coisa, hein? E daí eu vou pra onde? Pra cá? Ah, não. Já vim aqui. Naquele lugar que tem a geladeira. Então eu tenho que vir pra cá, né? Já vi esse papelzinho aí. Aqui eu já vim. Então eu tenho que vir pra esse lugar da escada. Tá. Onde que eu vou agora, meu filho? Aqui é onde? E se blim, blim, blim? Vamos pra onde agora? Lá em cima de novo? Dá até susto quando o cara correr. Só do cara correr. Olha, nós não viemos pra cá, né? Os corredores aqui, ó. O que é que tem aqui? Eita, era um moleque, meu. Passar pro outro lado já. Pra onde? Meu Deus, o que é isso aqui? Parece um sonar de submarino. Eita ferro. Ah, ficou. Aconteceu. Já está descendo a minha, porque... Parece que o bicho... E já morri? E ali, ó. Marcão, hein? Bom. Deixar o link aí na descrição pra ver até onde vocês vão, né? Cara, é... Cada um na sua mesmo. Cada jogo é... Pega de um jeito. Tá bom, meninos. Fui! É só... Criedade? É só ac spell, cara! O que você está dando? Eu vou sair! Putão... E aí! A comenta! E aí?! Boa!